Tô aí com o notebook Ultra, que eu tinha feito o review, vou deixar na descrição o review que eu fiz completo dele Mas aqui eu vou testar alguns joguinhos nele, tô baixando o T-Launcher aqui do Minecraft Pra poder testar aqui qual que é o desempenho, se dá pra jogar algum joguinho, pra se divertir Eu até mencionei que rodou o Tomb Raider 2013 no baixo Mas vamos rodar alguns outros joguinhos mais simples também, pra gente ter uma referência, beleza? Aliás, não esquece do like, já vai deixando o like aí E se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, valeu! Vamos lembrar aqui a configuração dele, que é essa aí que tá na tela aí O i3 de sétima geração Eu vou deixar também na tela aí o benchmark, a pontuação dele Que ele tem a Intel HD Graphics integrada aí, beleza? Então, 4GB Dual Channel Não dá pra expandir essa memória DDR3 Mas é Dual Channel, então pra jogos é um pouquinho melhor esse fator, né? Na verdade deu certo pra instalar o Minecraft aqui, pessoal Só que eu tive que fazer umas configurações aqui e tive que instalar a versão do Optifine aqui Pra ficar mais leve, eu consegui Geralmente vem aqui na versão Forg ou versão mais recente Eu mudei aqui pro Optifine, aqui na seleção de versão do Minecraft Mais recente, Optifine 1.19.2 E aí ficou mais fácil, deixei tudo no baixo gráfico do Minecraft E daí eu consegui rodar só dessa maneira, assim, de maneira satisfatória, digamos assim Eu tô jogando com o mouse aqui, tá? Só que tá na outra mesinha, vocês não vão tá vendo aí Aqui no loading ele é lento mesmo Lembrando, pessoal, que tá na tomada E aqui tá no modo desempenho máximo, tá? Tá até travando porque realmente o Minecraft ele exige Consome bastante aqui do processamento, né? Basicamente tudo Então aqui tá no mais alto desempenho e tá na tomada, tá? Pra poder funcionar aí mais satisfatoriamente Então eu tenho que ir com o Optifine, ele dá um sustentrinhozinho chato Mas aqui tá bem melhor Eu tive que configurar tudo no baixo, tá, pessoal? A vantagem do Optifine é que tem mais opções aqui de qualidade Pra você diminuir Aqui eu não deixei tudo desativado Tem coisa que tá elegante ainda Não tá tudo no baixo Tinha mais coisa pra desativar Vou mostrar aqui de novo, então, a questão gráfica Agora, pra ver melhor Eu deixei aqui tudo o mais simples possível Seis chunks, gráficos rápidos Iluminação suave, não E o resto aqui Vou deixar mostrar que a qualidade tá assim, dessa forma aqui Não mexi Texturas interligadas elegantes, tá? Tá desse jeito Aqui no desempenho tá assim Lembrando, pessoal, que só vai ter todas essas opções Que vocês colocarem na opção Optifine, tá? Que dê no Optifine que libera todas essas opções aqui Pra vocês estarem mexendo Ó, tá tudo assim, ó Só pra vocês terem uma noção de como que tá configurado O meu Minecraft aí Não sei se vocês vão conseguir ver bem aí Espero que sim Ó, dá uns stunts em feio Eu não sei porquê Percebam que o uso da GPU tá baixo Tá bem baixo, inclusive Agora tá melhorzinho Eu não sei como fazer e aumentar pra 100% Os outros jogos que eu coloco pra rodar aqui Funcionam bem E eles vão lá GPU 100% de uso, né? E aqui no Minecraft Mesmo não tô conseguindo Eu acho uma configuração talvez Que eu possa mudar no Optifine Se vocês souberem E deixem nos comentários, tá? Nem sei mais como que joga esse jogo, gente Fazer um bench Fort bench Olha só, né? Tá rodando 50 quadros e tal Só que dá as stuttering Isso é chato, né? Todo mundo sabe que o stuttering É a coisa mais chata que existe Então, vamos fazer uma espada aqui Pra poder capturar Alimentos Olha só Se for pra jogar num server É um pouco mais complicado Mas que nem eu falei Com o Optifine tem a vantagem Que você pode configurar bem A questão do visual Do desempenho Já se fosse a versão normal Do Minecraft Sem o Optifine Aí não tem muita opção Que você mexer, né? Então é bem mais complicadinho Aqui dá pra jogar Aqui já dá pra jogar Mas eu não sei Por que tá tão pesado Esse Minecraft E não tá usando 100% de GPU Isso que me irrita Talvez seja normal Do Minecraft ser assim mesmo Não usar 100% de GPU Só do CPU mesmo Mas mesmo assim Olha ali Se analisar Apesar da temperatura Tá um pouquinho alta Mas considerando Que o notebook é normal A questão do CPU Às vezes ele vai acendo Aí ele volta Beleza? Terei que ter feito uma Ó Dá uns stutters chatos Dá pra jogar assim Beleza? Tô aqui com o LOL Pessoal O LOL É um jogo Que eu não sei jogar Na verdade Eu nunca joguei Mas é um jogo Que o pessoal pede É um jogo Que o pessoal pede Bastante Porque é um jogo leve Então pra notebooks Mais simples Então é uma opção Né gente Deixa eu até baixar Um pouco o volume Aqui Pra gente poder Então é um jogo leve E podem ver Que roda bem Eu não sei Se tem opção gráfica Deixa eu dar uma olhadinha Na interface Vídeo Aqui que tá a resolução Da tela do monitor Do notebook Mesmo a tela do notebook Resolução Médio 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 Tá no médio Então é Eu acredito Que dá pra jogar De boa Dá pra se divertir Taxa de quadros Aí bem interessante Considerando que é um jogo De estratégia Acho que dá pra jogar Nessa faixa Aí Claro que Provavelmente Em momentos Que tenha mais coisa Na tela Vai ficar mais pesado Deixa eu usar Aqui os Os comandos Que tá ensinando Não sei jogar Que nem eu falei Não liguem aí Pessoal Não sei muito bem Jogar esse jogo Não Eu não faço ideia Mas enfim A gente vai aprendendo Mas assim Em questão de desempenho Em questão de desempenho Bem legal Dá pra jogar Dá pra se divertir Acho que eu vou morrer Gente Vou ser daqui Senão ele vai me matar Enfim Dá pra jogar Tá né gente Vocês podem ver Que tá bem tranquilo Agora a temperatura Não vai estar tão tranquila Mas pra notebook Como eu falei Ele não tá com mesinha Refrigerada Nem nada Até porque esse notebook Não é feito pra jogo A gente tá testando aqui Só porque a gente é curioso Então Tá tranquilo Né Tá tranquilo Dá pra jogar Se colocar uma mesinha Melhor Que daí vai ajudar Bastante Na questão da Refrigeração Enfim pessoal Roda bem o LOL Dá pra jogar bem de boa Beleza E aqui ó Vocês podem ver Que usa 100% da GPU Coisa que não tava acontecendo No Minecraft Né gente Beleza Então só pra vocês terem Uma noçãozinha Uma ideia aí Outro jogo legal Aqui Mais antigo Eu baixei O Elder of the Scrolls Oblivion Que é de 2006 Se eu não me engano Jogo mais antigo Mas bem divertido Bem completo Mundo aberto E é legal Que ele roda muito bem aqui Eu vou dar um continue Continue Ele é bem pequeno até Ele é em torno de 7, 8 GB No máximo Depois instalado Mas é um jogo Bem divertido Carregou bem rapidinho O SSD É uma vantagem De causa disso E ele é mundo aberto Aqui tá rodando Legalzinho Né gente Ele é bem Bem completo mesmo Né Pra quem já jogou Skyrim Esse daqui É o antecessor Do Skyrim A questão A questão aqui Gráfica Tá pessoal Que eu deixei Tá tudo mais ou menos No médio Mas se quiser Dá pra deixar Até mais baixo Ó A textura Size large Então ele não tá Tão baixo Assim digamos Tá mais ou menos Assim ó A configuração Que nem eu tô mostrando Aqui pra vocês Ah Caso você esteja Um problema De tela escura Não aparecer nada Você desativa o HDR E ativa o Bloom Que talvez resolva Aí No meu caso Não tava aparecendo Nada na tela Aí só desativei O HDR E resolveu Beleza Então só pra vocês Terem uma noção Da configuração É um jogo mundo aberto Bastante focado na história Modo One player Né Um jogador Mas é bem Bem divertido Tem bastante Equipamento Pra coletar Itens pra coletar Equipamentos Pra conquistar Na verdade Inimigos Pra derrotar Claro que se você Já jogou o Skyrim Esse aqui Fica bem mais simplificado Né Mas em questão De complexidade No mundo Por ser aberto Assim e tal Eu acho muito legal Ele é bem divertido É um jogo Bem interessante Pra quem tem Um notebook Ou um computador Mais simples Gente Isso aqui Já é suficiente Pra se divertir Bastante Estão vendo aqui O uso da RAM Até diminuiu Ali Mas a GPU Que nem eu tava falando No Minecraft A GPU Não ficava assim 100% E aqui 100% Sempre Você pode ver Que a temperatura Sempre nos 80 graus E eu mencionei Já que Pra notebook Não tem nenhuma A refrigeração Desse notebook Não é otimizada Porque ele é um notebook Pra navegação Estudo Então ele não é pra jogo Então não é otimizado A dissipação de calor Então vocês podem ver Então vocês podem ver Que ele tá no gráfico Mais ou menos Assim médio Pra baixo E dá pra Usar Jogar de boa Deixa eu até ver Se eu consigo mudar Alguma configuração gráfica Aqui Pra gente Deixar melhor ainda O gráfico Deixar aqui Algumas coisinhas a mais Ah A resolução aqui Não tá Tá um pouco abaixo Do monitor Mas eu posso Colocar aqui Na resolução Do monitor Da tela Aliás E aí Algumas coisas a mais Aqui no View Distance Já tá no máximo Gras Distance Santa grama Não é tão Avançado Isso aqui Algumas coisas Já estão ativadas Na verdade Detalhe da água Tá normal É Deixar só a grama Mais Fiel Distance Criar as distance Né Já tá Bastante coisa Ativada Tem aquelas Das shadows Das sombras Né Acho que aí Tem muita coisa Mais do que mudar Eu sou você do jogo Agora pra aplicar As As configurações Que eu troquei Ali Enfim Pegando aqui De volta o jogo Ó Já ficou um pouco Melhor o gráfico Já deu pra sentir Que ficou um pouco Mais pesado Também Um pouquinho Um pouquinho Que aumenta a resolução Já muda Total O jogo Já fica mais real Também Só aquelas coisinhas Que eu mudei Deixa Já Ixi Maria Tá me atacando Aqui Ó É esse carinha Aqui Ó Que bicho é esse Aqui Véi Tem o poder De recuperação Ó Tem uma caverna Aqui Deixa eu ver Geralmente as masmorras Aqui é onde acontece A ação Né Sempre tem alguma coisa Pra coletar Coisas na verdade Pra coletar Inimigos também Pra Tietra Zanã Opa Tem mais um aqui Ó Outro lá Então É só pra vocês Terem uma noção Aí pessoal Que dá pra rodar Muito jogo legal Antigo Nesse notebook Mesmo ele não sendo Notebook pra jogo É só de curioso Pra testar um pouco O desempenho dele Né Mas é bem legal mesmo Dá pra jogar Esses jogos aí Aí ó Mundo aberto Com o cenário Bem grande E a gente conseguindo Rodar 60 quadros No momento Aí ó Que legal né gente Eu lembro que O primeiro computador Que eu tive Eu queria muito Rodar esse jogo aqui E não rodava Nem a pau Tive que comprar Uma placa de vídeo Na época Pra tentar rodar ele Mas o meu processador Ainda assim Não acompanhava E olha só Aqui só com o vídeo Integrado Do processador Hoje em dia A gente roda bem de boa Isso que é legal Isso que é legal Claro que Não é super fluido Aqui mas Dá pra baixar o gráfico Enfim Qual que é isso Sai pra lá Blog Um jogo Bem violento Bem violento É um cenário Bem grande É bem enorme Esse mapa aqui Deixa eu só ver Se eu consigo Visualizar o mapa aqui Só pra mostrar pra vocês É que na verdade O mapa aqui Não foi nem Nem descoberto Mas enfim Aqui é só Onde eu desgravei Bacana Pra vocês terem uma noção Aí mesmo Pessoal Instalei o Free Fire No Game Loop Aqui também Mas aqui É um pouco mais complicadinho Porque é um jogo competitivo Então O case tutoring Aqui pode ser chanto Pra jogar Mas vocês podem ver Que tá na faixa Dos 60 quadros Mas O gráfico Do MS Fica bem variado E Temperatura 85 graus GPU Tá usando 70% Processador 87% Eu tô jogando aqui Modo novato Aqui Que num jogo que eu jogo Que eu costumo jogar Eu não lembro Nem jogo esse jogo Mas É pra testar mesmo Aqui que eu instalei O Game Loop Na minha opinião É o melhor emulador Aqui É o mais ágil Mais rápido Otimizado Pra máquinas mais simples Mais Fraquinhas Então Esse emuladorzinho Game Loop É o que eu recomendo Se tem uma máquina Mais fraca Dá pra jogar Né gente Tão vendo aqui Eu não sei se a resolução Tá no Acho que tá no Mais baixo Aqui Eu não Não lembro aqui Certinho Como é que funciona A questão aqui Das configurações Mas aqui na minha Configuração Não tá aparecendo Opção de Resolução E acho que me mataram Aqui Bom Ativa normal Aqui Dá até dica Né Eu tinha deixado No suave Tá no alto Deixando normal Aqui Diz que otimiza O jogo Enfim Vamos ver se otimiza Mesmo E aí Agora tá Travado nos 30 quadros Parece que Um pouco mais fluido Mesmo Um pouco aqueles Estatrizinhos Mais chatos Na hora de virar a câmera Aqui ó Pelo menos Nossa é Tá muito lag Meu Não gostei Com os 4 gigas Aqui Talvez se fosse 8 gigas De RAM Fosse melhor Agora com esses 4 Acho que ficou meio limitado Porque tá com 3200 MB Em uso pra RAM E 400 e poucos Pra memória virtual Do vídeo Então Não sei Eu acredito Que se fosse 8 gigas Quem sabe Fosse um pouquinho Melhor Não sei Se ia ser suficiente Pra jogar bem Mas Esses lagzinhos Esses tetrinhos Aqui Acabam incomodando Bastante Então Não é uma experiência Que você Como jogador De competitivo Vai querer ter Mesmo que seja Pra brincar Porque senão Você vai se estressar Então pronto O Amplify Já complica Bastante Então é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Mostrando um pouco Do desempenho Desse notebook Em alguns joguinhos Mais leves Se vocês tiverem Alguma dúvida Ou requisição Deixa nos comentários E deixa aquele like Pra fortalecer Se vocês gostam Desse conteúdo Se inscreve no canal Também pra acompanhar Valeu Até a próxima Falou